Fala galerinha do mal, tudo certo? Faz acho que mais de um ano que a gente gravou o primeiro sobre a última aula que tá aqui numa lista pra vocês verem, e é, eu fiquei com preceito de gravar outros, mas tudo bem e bem, nessa semana a gente vai ver a Revolução Industrial é um período que particularmente eu gosto, eu gosto muito mais dos últimos tempos, vamos dizer assim, da história mas é isso, hoje a gente vai ver a Revolução Industrial e eu queria deixar também, como na última aula, se você não sabe alguns temas, vamos dizer assim, que precisa saber antes eu vou deixar eles colocados aqui do lado, tá? o ideal é que você pelo menos tenha alguma ideia do que aconteceu sobre esses temas, tá? porque aí fica um pouco mais fácil de você entender a aula um dia farei sobre eles, prometo, mas não vai ser hoje bom, então, vamos pro vídeo resumidamente, nós vamos destrinchar isso, tá? a Revolução Industrial é um período de transformação isso vale pra economia, pra sociedade pra ideologias, né? pra pensamentos, pra filosofias, pra tudo ela é uma época, principalmente, a gente deixou de ter métodos artesanais isso quer dizer feito à mão e passamos a ter a manufatura a máquina, a produção, que a gente entende hoje como industrial muito do que a gente conhece hoje, de indústria, né? nasce nessa época e hoje o que a gente tem, nasce dessa pegada beleza? tá, primeiro de tudo contexto onde a gente tá, quando a gente tá, por que a gente tá a gente tá na Inglaterra beleza? século XVIII e o que que tá acontecendo nessa época, tá? é a partir mais ou menos de 1760 e aí fica um exercício legal pra vocês o que que tava acontecendo no mundo nessa época? o que que tava acontecendo no Brasil nessa época? você ter essa ideia de linha temporal é fácil porque se alguém te dá uma data você consegue se encaixar ali em 1760 a gente tava ali na época mais ou menos, tá? da Revolução Americana da Guerra de Independência dos Estados Unidos né? a gente tem novas correntes do chamado liberalismo que também vai ser explicado mais pra frente nesse vídeo né? e principalmente é... caso você não tenha notado como o período do século XVIII também século XVIII é conhecido como o século das luzes então a gente vai falar um pouquinho de iluminismo dentro dessa ideia também, tá? mas geograficamente falando, a gente tá na Inglaterra a primeira indústria que nasceu nessa pegada foi a indústria têxtil, né? essa área da indústria da Inglaterra foi a primeira a usar máquinas a vapor no caso, né? então a gente tinha um novo tipo de tear que era movido a vapor e em um período muito curto de tempo nasceu essa máquina que ela produzia muito mais rápido e muito mais do que o mesmo número de pessoas fosse fazer entendeu? então, de um dia pro outro o cara que tinha 10 funcionários fazendo tear pra ele ele podia ter uma máquina e produzir o equivalente a 50 funcionários em um tempo muito mais curto isso obviamente, é... deixa a produção mais barata mais rápida e gera mais produção então ele pode vender mais pra mais pessoas, entendeu? e obviamente com um produto mais barato outro ponto importantíssimo da máquina a vapor é que a partir dela dessa ideia de uma máquina que é movida a isso um pouquinho mais pra frente a gente consegue ter a ideia de locomotiva o trem, né? o trem, a carvão que a gente coloca, né? a partir disso a gente consegue transportar muito mais coisas num período muito mais curto entendeu? então a gente passa a ter ferrovias a Inglaterra passa a investir pesado em ferrovias e as locomotivas a carvão e a vapor em geral elas passam a transportar esses produtos muito mais longe muito mais rápido se eu prometer uma entrega eu posso entregar toneladas daquele produto isso gera muito mais dinheiro mais rápido a mecanização das coisas mas professor por que que foi na Inglaterra? muito bem perguntado caro aluno bom a primeira coisa que a gente entenderia é o seguinte na história não existe uma resposta que responde tudo tá? existem várias justificativas para a Inglaterra ter sido a principal e a primeira a entrar na Revolução Industrial né? se você pegar essas ideias separadas outros lugares também já tinham ela mas a Inglaterra tinha todas e entre outras coisas maiores e menores que fizeram a Revolução Industrial acontecer ali então a gente não pode descartar nenhum a gente não pode dizer que foi ah, foi porque a Inglaterra era o maior império da época entendeu? isso é pequeno em se dizer mas eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês entenderem que tipo de coisa pode ter acontecido que ajudou a Inglaterra primeiro a Inglaterra tinha enormes reservas naturais de ferro e carvão então é muito mais fácil outros países também tem como eu falei mas quando o produto primário ali quando a fonte de combustível da Revolução Industrial já estava na Inglaterra é muito mais fácil entendeu? a Inglaterra já tinha um grande número de burgueses que estavam no mercado há muito tempo a burguesia da Inglaterra era muito forte e aí tem um detalhe que a gente tem que explicar um pouquinho a mais é o seguinte os burgueses tinham muito capital o que é capital? capital não é necessariamente dinheiro capital é o valor que você tem na sua empresa para ser reinvestido para ser investido para ser outra coisa se você vende alguma coisa e usa esse dinheiro para comer você necessariamente tem capital entendeu? então a burguesia ali eles tinham um excedente muito grande de capital e eles podiam investir em novas ideias em novos mercados em novas chances de poder capitalizar e gerar mais dinheiro ainda isso é um fator que a Inglaterra tinha muito forte bom para quem manja um pouquinho a história do Brasil deve saber que a Inglaterra tinha diversos acordos econômicos com vários outros lugares inclusive com o Brasil e um pouquinho mais para frente lá em 1818 a gente vê que muitos desses acordos ajudavam muito a Inglaterra a Inglaterra tinha uma taxa de juros uma taxa alfandegária ali para os outros países para entrar o produto dela ali muito mais baixa então ela era comercialmente muito competitiva como a gente vai ver em 1808 lá com o Dom João e a Família Real em questão de imposto a Inglaterra pagava menos imposto para trazer o produto para o Brasil do que propriamente Portugal então esses acordos internacionais e comerciais é uma coisa que ajudou muito a Inglaterra a poder gerar mais produto e poder ter esse acesso ao mercado internacional mas um dos fatores que é legal citar também é o excesso de mão de obra disponível que a Inglaterra tinha quando começa um pouco a revolução e isso vai indo para frente muitas pessoas vêm do campo e passam a ir para a cidade em busca de melhores condições de vida então o que não faltava nessa época para a indústria e para a burguesia era a gente precisando de emprego e aí só um detalhe quando muita gente quer emprego você paga até menos para essas pessoas cada vez menos para ter mais pessoas e você consegue maximizar o número de pessoas e o número de lucro beleza? eu preciso lembrar vocês que existem outros fatores também menores e até alguns maiores mas vamos focar nesses quatro aqui senão eu acho que fica muito confuso e muita coisa para ser lembrada uma questão didática aqui vamos focar nesses quatro mas lembre-se tem outros e na história não existe uma justificativa universal para que coisas acontecerem vamos supor que você quer uma tesoura se você quisesse uma tesoura você tinha que falar com o artesão da época que era um cara que sabia a técnica de produzir tesoura então ele sabia mexer com metal ele batia no metal ornamentava e fazia uma tesoura e te vendia isso obviamente demorava e era muito caro e você tinha que falar com aquele artesão e aí eu vou deixar uma fotinha aqui para vocês verem essa é uma foto de uma tesoura muito antiga e olha como ela tinha detalhes como ela era ornamentada era uma coisa muito de material artesanal era uma produção quase que artística ali dentro a partir da revolução se você quer uma tesoura existem fábricas que vão ter uma chapa de metal com um molde de tesoura que vai bater ali e produzir tesoura em massa então produz produz vários moldes de tesoura grampeia produz produz vários moldes de tesoura bota um peão ali no meio e pronto você tem tesoura e aí naturalmente não tem como as tesouras serem ornamentadas elas são muito mais simples porque elas são duas chapas de metal ali e isso é muito mais rápido você produz muito mais tesoura é muito mais barato e você não precisa do artesão qualquer pessoa pode operar esta máquina então obviamente isso é muito vantajoso para o burguês e para a indústria dentro desse contexto passa a nascer o que a gente chama do pensamento liberal existem vários tipos de liberalismo o cara que se diz liberal nos Estados Unidos por exemplo não é a mesma coisa do que ser liberal no Brasil existem várias escolas sobre liberalismo então a gente vai focar especificamente no que Adam Smith falou nesta época Adam Smith é considerado por muitos o pai ali do liberalismo clássico vamos dizer assim e o livro que ele fala sobre as teses deles é a riqueza das nações uma das coisas que ele fala no livro dele por exemplo é a lei da oferta e da procura do mercado então se muitas pessoas querem um produto ele acaba ficando mais caro se poucas pessoas desejam esse produto ele acaba ficando mais barato e isso cai para uma outra ideia que ele coloca que você também já ouviu falar que é a famosa mão invisível do mercado essa linha de pensamento diz que o mercado ele se autorregulamenta como uma mão invisível que mexe nele então por exemplo não adianta você querer vender arroz por 30 vezes o preço do que os outros que estão vendendo porque naturalmente você não vai vender nada e você vai ter que abaixar o preço para vender o seu produto a mão invisível do mercado fala muito isso o mercado se autorregulamenta esse é um ponto importante bom, já falamos mais ou menos do modo de produção do que mudou e das filosofias que geraram em torno disso aí vai falar um pouco agora das mudanças sociais o que aconteceu com as pessoas e como elas reagiram a essas mudanças a primeira coisa que tem que falar é o excesso de exploração do trabalhador que isso gerou de um dia para o outro muitas pessoas chegaram na cidade para conseguir emprego e não existia nenhum tipo de CLT não havia nenhum tipo de lei trabalhista não havia nada que protegesse o trabalhador então a gente está falando de um horário de trabalho de 16 horas as pessoas saiam da fábrica para dormir e voltavam também não existia o conceito de exploração infantil então muitas vezes os patrões trocavam um homem da fábrica um trabalhador ali por duas ou três mulheres ou duas ou três crianças porque eles pagavam muito menos para a criança e para a mulher então eles acabam gerando mais lucro ali para eles não eram raros também acidentes de trabalho porque não tinha ideia de segurança do trabalho como afogamentos queimaduras crianças eram como elas são menores elas entravam em minas de carvão para minerar então socialmente falando foi uma época muito difícil para essas pessoas essas pessoas moravam perifericamente as fábricas faziam bairros pobres em volta disso para morar ali os salários eram muito pequenos o aluguel era muito caro as pessoas tinham quase o que tinham para comer e tinham famílias de 5, 6, 7, 10 pessoas que trabalhavam só para essa existência como um trabalhador da época naturalmente essas pessoas passaram a se enxergar como iguais é muito interessante este momento porque a partir daí que nasce o trabalhador urbano como uma classe social é aí que nasce a grosso modo o conceito que Karl Marx vai mais para frente chamar de proletariado entendeu trabalhadores urbanos que passam a se ver como oprimidos nesse contexto então eles se unem como uma classe eles passam a se ver como iguais e os outros que não são eles como diferentes e passam a exigir melhores condições de trabalho melhores condições sociais é aí que começa toda essa discussão que vem até hoje para a gente e um detalhe que eu não posso esquecer é o movimento do ludismo que aconteceu nessa época o que foi esse movimento muitas pessoas frustradas em perder o emprego por uma máquina entre outros chegaram à conclusão de que o ideal era quebrar as máquinas fisicamente então a gente passou a ter uma série de pessoas em grupos que entravam na fabricação e destruíam as máquinas simplesmente isso achando que isso resolveria alguma coisa isso se chamou o movimento de ludismo e foi um movimento grande durou alguns 7, 8, 10 anos na Inglaterra obviamente todos eles foram caçados pelo governo inglês e os líderes foram apontados e todos foram enforcados o governo ele puniu com pena de morte esse tipo de infração resumidamente a gente apontou alguns conceitos nessa aula a gente falou de contexto a gente falou das mudanças no modo de produção a gente falou das mudanças sociais que aconteceram e das linhas de pensamento teóricos que nasceram a partir dessa ideia vale recapitular desse jeito pra vocês terem uma noção mais geral da aula outro ponto que eu acabei não comentando é que todo esse conceito de revolução industrial nasce e gera o que a gente entende hoje como capitalismo em geral a partir do ponto que você produz mais e você passa a reinvestir quanto mais rápido você produz quanto menos você gasta com o funcionário quanto mais você exporta mais dinheiro você tem pra investir e gerar mais dinheiro dinheiro gera dinheiro é nesse contexto que nasce a expressão tempo é dinheiro visualmente eu acho a revolução industrial é muito interessante de ser estudado é nesse momento que a gente tem muita engrenagem a gente tem máquina a vapor a gente tem fumaça aquele cenário campestre bucólico passa desaparecer a gente tem mais na verdade a gente tem mais do que a gente tem hoje muitas fábricas muita fumaça muita coisa eu dei uma procurada eu não achei muitos filmes que falam sobre isso tantos filmes que falam sobre isso quanto filmes que se passam nessa época não achei nada muito interessante eu achei poucas coisas mais específicas mas vou deixar aqui pra vocês pra falar de filme nacional a gente tem que falar de Mauá o imperador e o rei fala do barão de Mauá que foi um homem muito rico que viveu no Brasil ele construiu a primeira ferrovia do Brasil na época do império como empreendedor e como banqueiro muito bom o filme nacional vale a pena pra quem quer se aventurar mais eu acho que as pessoas vão assistir mais musical em geral a gente tem Os Miseráveis que não é bem revolução industrial mas fala disso e passa nessa época é um filme maravilhoso pra mim é o melhor filme que tem aqui é incrível Os Miseráveis e por fim eu acho que o maior clássico dessa lista esse é um filme que vocês não tem que ver pra essa aula não tem que ver porque é legal é um filme que tem que ver pra vida que é Tempos Modernos do Charles Chaplin é um filme antigo é um filme semi-mudo é um filme extremamente atual é inacreditável como esse filme é atual como esse filme é importante vale pra quem gosta de cinema vale pra quem gosta de história vale pra quem gosta de arte Charlie Chaplin Tempos Modernos é a maior recomendação que eu coloco aqui pra vocês assistirem pra quem quer se aventurar em outras mídias quem tem aí um Playstation ou um Xbox quem tem videogame ou um PC sei lá eu recomendo Assassin's Creed Syndicate Assassin's Creed é uma série de jogos que se passa cada uma em um tempo histórico diferente e ela tem essas referências de tempos históricos e esse se passa especificamente na Revolução Industrial você conhece Charles Darwin por exemplo você conhece a Rainha Vitória entre outros personagens de época quem gosta e quem tem aí o jogo não é muito bom não pra ser sincero mas vale como jogo histórico bom gente é isso fazia muito tempo que eu não gravava aula fazia muito tempo que eu não dou aula então eu devo estar um pouco enferrujado de qualquer jeito eu vou deixar todas as referências possíveis aqui na descrição vou deixar também o link na descrição pra você que quer testar os seus conhecimentos sobre essa matéria vou deixar um link com algumas perguntas pra você testar perguntas da FUVEST do ENEM da Unicamp sobre Revolução Industrial vou dar uma procurada e deixar ali pra você se testar bom é isso eu agradeço quem assistiu até aqui quem participou espero ter ajudado vocês dúvidas deixem nos comentários me escrevam pessoalmente façam como quiserem tá bom é isso aí obrigado e até a próxima e até a próxima